Ouro físico. Essa é uma maneira para quem está com muito conservadorismo. Como assim com muito conservadorismo? Quando que eu investi em ouro físico? Em 2015. Em 2015 eu investi em ouro físico. Por quê? Porque lá em 2015 para 2016, eu tinha um medo muito grande de que a China fosse explodir, ou fosse implodir, que a China fosse entrar em crise. E se a China entrar em crise, meu amigo, minha amiga, vai dar problema. Nossa senhora, vai dar muito problema. Para as economias como um todo. Então eu pensei, poxa, se a China entrar em crise, o que acontece? Será que esse ouro não vai ser confiscado? Vai lá saber. E aí eu investi em ouro físico. Então a forma ultraconservadora, a forma mais conservadora de eu investir o meu dinheiro é investir em ouro físico. Só que o que acontece? Quando é físico, tu tem que guardar em algum lugar, ou tu tem que pagar um cofre, ou tu precisa guardar em algum lugar em casa, que obviamente não é seguro. O Vinícius guardava na tomada, ele já chegou a guardar na tomada, mas depois isso ficou muito arriscado. Enfim, com o tempo eu decidi, imagina só se pega fogo na tomada e derrete todo o ouro. Tá louco. Mas enfim, com o passar do tempo eu resolvi deixar de investir em ouro de forma física, comprar o ouro físico, e aí eu vendi aquele ouro físico, certo? E eu comecei a investir por meio de fundos de investimento multimercado, com baixíssimas taxas de administração, que é a taxa que eu pago para investir em um fundo de investimento, tá? E esse fundo multimercado investe com estratégia específica focada no ouro, no próprio ouro, tá? Então não é qualquer fundo multimercado, porque eu não posso ficar pagando altíssimas taxas, né? Porque senão vai corroer grande parte da minha rentabilidade, principalmente se eu estou pensando em investimento a longo prazo.